Eu, pessoalmente, eu acho que quando saio daqui, porque enquanto você tiver, aliás, é um problema, porque eu tenho muito trabalho aí feito na minha época inconsciente da realidade de hoje, da narrativa, que eu acabo mudando e perdi coisas boas, até se um dia eu tivesse que fazer minha história, eu teria muita dificuldade de apresentar alguma coisa tipo assim. Então eu acho que ela não termina não, apesar que tem um momento que você fala, putz, tá bom, não vou mexer mais, mas se passar muito tempo, você periga você querer mexer, entendeu? Tchau, 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 tchau.